Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a resenha da minha máquina de lavar. É uma Electrolux Jet & Clean, LAC 11, se eu não me engano, 10,5kg, né? 10,5kg. E eu espero que vocês gostem e qualquer dúvida, se deixem no comentário ou me chamem no direct do Instagram. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima! Oi! Então, essa é a minha lavadora. Como vocês que me acompanham viram, eu comprei ela já faz cerca de uns 2, 3 meses. Acho que fazem 2 meses, 3 meses, porque eu já paguei 2 parcelas. Então, aqui nós temos esses botões. Quando eu comprei ela, eu queria comprar uma Consul, só que o que me chamou a atenção é que ela tem muito mais funções do que uma Consul. Eu não queria Electrolux, porque a minha que deu problema era Electrolux, mas eu resolvi dar uma segunda chance pra marca. Então, aqui nós temos esse primeiro botão, que é o de nível da água. Tem o extra baixo, o baixo, o médio e o alto. As lavadoras, eu pesquisei bastante. As lavadoras, as primeiras que lançaram dessa Jet Clean... Cadê? Cadê o nome da bichinha? Aqui, ó. Jet Clean da Electrolux. Ela tinha o medidor no cesto. Então, aqui estava, em algum lugar aqui no cesto, tinha o medidor dizendo se era extra baixo. Agora, não. Essa daqui eu tenho que adivinhar. Então, é um ponto negativo, porque assim, às vezes eu não estou com o cesto tão cheio. Aí, eu tenho que adivinhar aqui qual nível de água eu vou ter que colocar. O segundo botão é esse aqui, que você coloca as funções. Então, tem até função pra tênis, tem pedredom, tem cama e banho, coloridas, escuras, branca normal, que é o ciclo dia a dia. E tem também o ciclo especial. Gente, esse barulhinho aqui, a Isabela tá aqui do meu lado, ó. Dá oi, filha. Oi. E tem esse ciclo especial, que tem o limpeza de cesto, que eu uso uma vez por mês, basicamente. Tira manchas, que é um dos que eu mais uso. É pesado jeans, não uso tanto. Delicado, também não uso tanto. E rápido. E aqui, as configurações dela tem o longo, o normal, o curto, enxágue e centrifugação. O botão aqui é avançar em etapas. Aqui, a luzinha, ela fica acesa, mostrando em qual ciclo que ela tá. E aqui, nós temos as funções meio que especiais da máquina. Por que eu faço aspas? Porque dependendo do ciclo que você escolhe, aqui não é ativado e nem pode ativar. Então, vai ser só o ciclo mesmo. Diferente da consul que eu queria, né? Que a consul que eu quase comprei, na verdade, nem essa chance eu ia ter. Aí, aqui, tem reutilização de água, que eu nunca usei. Turbo secagem, turbo agitação e o botão liga e desliga. Aqui, eu tô com um cesto cheio de roupa escura. Aqui, ó, ela tem esse dispenser aqui. A máquina é de 10,5 kg. Tem esse dispenser aqui, que é onde eu coloco sabão líquido ou alvejante líquido. Tá escrito aqui. Sabão em pó ou alvejante em pó. E amaciante. É bem grandinho. Ele é fácil de remover. Eu já mostro pra vocês como é que eu removo. Eu vou mostrar aqui como é que é. Aí, aqui, ó, logo embaixo, ele tem esse cesto. Que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas aqui, no fundo, tem um espaçamento. Por quê? Porque a água vai bater aqui, pegando a parte do sabão líquido e do alvejante. Ou do... vamos lá, do líquido e do pó. Vai bater aqui e vai misturar tudo. O cesto, ele não enche por cima. Ele vai encher por baixo. Vocês já já vão ver. Então, eu vou aqui ligar minha máquina. Ela já tá no botão alto. Eu vou colocar no tira-manchas, pra vocês verem. Não. Primeiro, eu vou colocar aqui no colorido. No escuras, ó. Coloquei aqui no escuras. Pra vocês verem. Ele vai ficar aqui no ciclo normal. E não ativou nenhum desses. Tá vendo? Aí, eu vou colocar aqui que nesse escuras, eu quero turbo agitação. Ó. Esse barulhinho quer dizer que nessa etapa que eu escolhi, eu não posso fazer um turbo agitação. Que seria, tipo, bater um pouquinho mais forte. E vou colocar, então, turbo secagem. Que é pra dar uma centrifugada extra. Já aceitou, tá vendo? Mas, eu vou, então, colocar aqui no tira-manchas. Porque essa roupa, realmente, ela é mais pesada do dia-a-dia. Tô só mostrando pra vocês, tá? No dia-a-dia, eu não faço essa mudança drástica, não. Então, já foi aqui, automaticamente, para o turbo agitação. Vai ficar no mais longo. E coloca o turbo secagem. Porque, pra realmente, pra sair um pouquinho... Mas, não muda tanta coisa. Mas, dá uma centrifugada extra. Ó. Por causa do reflexo do vidro, vocês quase não conseguem ver. Mas, aqui, onde tinha sabão, já saiu. Aqui, eu tô sem alvejante pra colocar. Então, nem mostrou. E, aqui, onde tá com o amaciante, ó. Essa partinha aqui, que tá com o amaciante, nem mexeu. Água tá caindo dentro desses dois cestinhos. Indo pra cá. O que eu considero uma super vantagem. Porque o sabão já chega na máquina diluído. Indo pra cá. Aí, lá no fundo, que eu mostrei pra vocês. Ele cai numa curvinha de água. Passa por uma mangueirinha lá dentro. E, ela enche por baixo. Tanto que a roupa aqui, ó. Ainda está seca. Aqui, vocês já conseguem ver que tá enchendo de baixo pra cima. Tá vendo? A linha da água ali. As roupas de cima aqui, eles estão secas. E, tá enchendo. Foi super rápido pra encher esse tambor cheio. É, cheio. É, cheio de roupa, né. Esse tambor alto, assim. Foi cerca de 10, 15 minutinhos. Então, vai ser rápido. Outra coisa super positiva que eu tenho pra falar dessa máquina também. É que a lavagem dela é bem rápida. Porque a minha outra Electrolux mais antiguinha é, tipo... Tá certo que eu também não tenho muito espaço pra pendurar a roupa, né. Mas, vamos dizer que ela lavava a roupa em... Uma, duas, três horas. Então, lavava e tem que esperar um tempinho pra recolocar a roupa. Então, tipo, eu não conseguia lavar tantas roupas por dia. E isso, duas, três horas, no ciclo mais longo, né. Que é o que eu gosto de lavar. Principalmente roupas da Isabela e roupas do serviço do meu esposo. Ó, encheu. É, já... Já os outros eram um pouco mais rápidas. Mas esse daqui, no próprio manual dela, que eu não sei onde eu enfiei, juro por Deus. Já mostra que ele é muito rápida. Tipo, o ciclo mais longo dela mesmo é de duas horas. Então, tá aqui, ó. Ela tá enchendo ainda. Gente, eu tô gostando bastante dessa máquina. O único ponto negativo até agora, que eu falei pra vocês mesmo, é a questão do cesto, né. E de você ter que escolher aqui, combinando com aqui, assim. Eu acho que... Uma função poderia ser mais diferente da outra. E outra coisa também, que eu fiquei meio assim, quando eu escolhi essa máquina. Eu mostro pra vocês já, quando eu terminar de lavar essa máquina aqui. Que agora eu vou mostrar pra vocês a agitação. É... É o filtro dela. O filtro dela é uma cestinha de plástico. Não pega tão bem, ó. Essa é a agitação dela no longo. Eu vou deixar aqui embaixo um canal pra vocês, indicando... Indicação de um canal, que também fez os testes com essa máquina. E ele mostra todos os ciclos dela, tá bom? Mas esse daqui é só pra mostrar pra vocês. Ele tá no turbo agitação, né, que vai ser um pouco mais... Assim. E outra coisa também bem boa dessa máquina, é que vocês podem ouvir o ruído, ó. Ela é quase... Ela não é silenciosa, né. Mas comparando com as máquinas mais antiguinhas, ela é bem... Bem mais quietinha. Centrifugação. Bem... Centrifugação, né. Comum. Quando ela entra nessa etapa aqui de enxágue. A água cai. Não molha mais aqui. Vem direcionada só aqui, que é pra tirar todo o amaciante. Ó, aí ela termina de lavar. Vocês veem que diminui, né. Não embolou roupa. Não embolou peça. Esse é o filtro dela, ó. Capta bem. E assim, apesar dela, desse filtro, todo mundo tem... É... Eu ter visto bastante resenha negativa. Gente, tá sujo, tá? Eu não lavei a máquina esse mês. Mas apesar de eu ter visto bastante resenha negativa, porque dizem que esse filtro, ele não pega direito, ó. Por ser de plástico, o ideal seria ser filtro de nylon. É... Eu não acho que as roupas fiquem com pelo. Mas, se todo for o caso, se você achar que não é o suficiente, nas lojas de utilidades vendem... Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. As lojas de utilidade vendem uns... Esses que eu mostrei na foto. Ele capta... Ele fica boiando na máquina junto, enquanto ela tá lavando. E ele capta toda a sujeira, tá bom? Toda a sujeira, assim. Todos os fiapinhos. Aproveitar agora que eu vou lavar outra remessa aqui, de roupas claras. E vou mostrar pra vocês, que tá sem sabão. Pra tirar esse daqui, é bem fácil o suporte, tá? Eu via nos vídeos a pessoa tirando super fácil. No começo eu me embananei um pouquinho. Acho que talvez eu possa me embananar de novo. Mas não tem segredo. Você puxa a gaveta. Ela que sai reta, mas ela... Aqui tem máximo, máximo, mínimo. Mas sempre siga a recomendação do fabricante, de acordo com o seu sabão, tá? Aí, ó. Ela tem uns encaixezinhos aqui. Ó. De encaixezinho. Aí, você levanta... E puxa. Saiu. Ó. Não fica com resíduo de produto. Eu acho que isso é uma parte muito, 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 muito positiva. E é isso. Aproveito também pra mostrar aquela parte negativa, ó. Ela não tem régua pra medir qual que é a quantidade de água que eu devo colocar. As primeiras dessas daqui tinha. Agora não tem mais. O que eu acho bem ruim. Porque que nem aqui, ó. Esse é o tamborzão delas. 10,5 kg. Eu tenho aqui, ó. Poucas peças. Só essa quantidadezinha aqui já tá cobrindo. E não... Sei. Aí, o que que eu faço? Eu acabo sempre chutando... Eu vou acabar chutando pro baixo. Baixo. Aí, aqui, ó. Gente, minha filha pedindo colo. Espera um pouquinho. Não? Tá bom. Ó. Aí, aqui eu vou colocar roupa branca. É. Aqui, ó. Branca. Tá no baixo. Coloquei sabão que eu acho que é o suficiente pro baixo. Ligo. Vai ser um ciclo longo. E já vem com turbo-secagem. Deixa eu ver se eu consigo uma turbo-agitação. Não consigo, ó. Tá vendo? Roupa branca não dá turbo-agitação. Mas, no manual dela, vem certinho. É. Quanto que dura cada ciclo. Sempre considerando o volume alto. Quanto que dura cada ciclo. Qual ciclo aceita a turbo-agitação. Qual que não aceita. Qual ciclo aceita a turbo-secagem. Qual ciclo não aceita. Se eu não me engano, todos os ciclos aceitam a reutilização de água. Reutilização de água. O que que é? Ela é... Você vai clicar aqui. Quando ela for jogar a água fora, ela faz um apito. Pra você vir e coletar a água que sai pela mangueira. Tá bom? Então, é isso. Essa foi a minha resenha sobre a máquina. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha. Curtiu, se identificou. Se inscreva aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.